Bem, ouvintes aqui da sua Rata Esperança, eu estou aqui ao lado do Padre Martim, ele que é da paróquia de Guamiranga, e recentemente acabou então assumindo a paróquia daquele município. Padre, eu gostaria de saber primeiramente do senhor, como é que o senhor viu esse chamado e estar aí se formando padre também, para a população conhecer um pouquinho o senhor? Então, tudo começou pequeno, sempre tive um grande desejo de ser sacerdote, sempre tive curiosidade, vim de uma família bastante religiosa. As incertezas, as inseguranças me levaram até os 21 anos de idade, onde eu tomei então a decisão de fazer uma experiência no seminário. Minha história de vida começa lá no Paraguai, onde eu nasci, onde eu me criei, e entrei no seminário lá, comecei minha caminhada lá. Hoje eu estou aqui no Brasil, sou filho de gaúchos do Rio Grande do Sul, que moraram por 23 anos no Paraguai, vim em 2006 para o Brasil. Terminei então a minha faculdade de teologia em São Paulo, onde eu fiquei por cinco anos, fiz a minha experiência de noviciado, de seminário interno, uma experiência mais interna. Então, em 2011, me ordenei diácono, em outubro. Depois, em dezembro, já fui transferido para a paróquia Santo Antônio de Imbituva, onde eu fiquei por aproximadamente um ano e meio, e depois eu fui transferido para a paróquia São João Batista, lá em Contenda, região metropolitana de Curitiba. E, neste ano, tive a graça de ser transferido novamente para a paróquia Menino Jesus, de Guamiranga, onde, no dia 10 de outubro, com uma missa presidida pelo nosso bispo diocesano, Dom Sérgio Arthur, eu assumi a paróquia como o paroco da paróquia Menino Jesus de Guamiranga. Padre, é a primeira vez que o senhor comanda uma paróquia, e como é que o senhor vê também esse desafio de estar aí comandando uma paróquia Guamiranga? Na verdade, sou bem jovem de padre, tenho apenas cinco anos de padre. Em abril do ano que vem, eu completo meus seis anos de sacerdote, e já é a segunda paróquia que eu estou assumindo como parco, com essa responsabilidade. É um trabalho desafiador, mas eu acredito que, como todo trabalho, quando a gente é capaz de assumir com amor a nossa vocação por amor, eu acredito que é possível. Pois o povo sempre nos espera de braços abertos, um povo acolhedor. Então, o trabalho, ele se faz com facilidade, de certa maneira. Desafios nós encontramos na nossa vida. Então, é desafiador, sim, hoje em dia, evangelizar, né? Diante daquilo que o mundo, a sociedade nos oferece, oferece para as pessoas. Para nós, o trabalho é bastante desafiador. Muito bem, este foi o padre Martim, diretamente da paróquia de Guamiranga, o novo parco, para a Rádio Esperança, repórter, é do Corrute.